Ah, seu poder de luta é de sete mil? E agora é de sete mil? E continua sete mil? Por favor, diga logo qual é o poder de luta do por favor? Ah, é de mais de oito mais. Mais de oito mais? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve ser um engano. Não se preocupe, porque eu ainda não usei o Caio Cup. Caio, Caio. Ah, calha a boca! Jamais conseguirá vencer o grande boca! Vou mostrar! Como ele fez isso? Eu não vi isso. Eu não imaginava que fosse atacar, desigirava. Se eu me encerrava. Você não é tão bom assim, é um fracassinho. O quê? O que foi que você quer? Será que eu escutei direito? Você me chamou de fraca! Será que eu... É isso mesmo. Percebi pelo golpe que acabei disso mesmo. Ah, então você percebe... Ah, agora eu vou lhe mostrar o contrário com... O que é estranho? Quando ele lutou com o Hadjit, seu poder de luta era completamente de Itz. Viu os movimentos do seu Bill? Ah, não! Não! Mas... Foi em Cão! I like the drumsticks. Fushin' up.